Quais são os tipos de lentes usadas na cirurgia de catarata, Dr. Newton? As lentes intraoculares utilizadas nas cirurgias de catarata podem ser o que nós chamamos de lentes monofocais, ou seja, as lentes que vão corrigir apenas um foco, ou de longe ou de perto. Podem ser também bifocais, onde você tem uma correção de longe e perto, e as lentes trifocais, que fazem todas as distâncias, longe, médio e perto. E podendo também corrigir o que a gente chama de astigmatismo. Então, para cada paciente vai haver, de acordo com a sua necessidade, sua possibilidade de correção, vários tipos de lentes intraoculares. Obrigado. 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 Obrigado.